O nosso Amazonas, o nosso transporte é fluvial. E quando se fala de um município para o outro, são horas andando de barco para chegar. Então aqui a vida não é fácil do nosso produtor. Nós mulheres, a gente tem a nossa luta muito intensa. A mulher também é capaz, tanto quanto o homem. E meu pai me mostrou que o fato de eu ser mulher não significa que eu tenho que abaixar a cabeça e achar que eu não posso conseguir. Ele me ensinou que eu estou aberta a qualquer desafio. Eu já enfrentei esses desafios e continuo enfrentando. A federação, diretamente, ela proporciona mil empregos diretos e mais mil indiretos. O transporte executivo é formado por 260 micro-ônibus e 18 cooperativas estão agregadas na cidade de Manaus. Esse serviço é operado mais por homens. No começo eram poucas. Hoje em dia é comum. Aqui em Manaus tem muitas mulheres já no volante. A princípio houve aquele impacto. Pô, uma mulher vai gerir esse negócio aqui e tudo, né? É muita responsabilidade. Eles passaram a enxergar que não é bem assim. A mulher é capaz em qualquer área. Principalmente no cooperativismo. Eu sou presidente de uma cooperativa de fruticultores do município de Manacapuru. E trabalho na roça também. No início da nossa cooperativa foi com 20 produtores. Ninguém assim muito acreditava que daria certo. Hoje nós estamos com 96 produtores. Todos os nossos produtores são agricultores familiares. A gente tem um caminhão, né? Hoje mesmo ele está fazendo entrega da merenda escolar. A gente se sente feliz de ver o nosso produto alimentando as crianças do nosso município. A maioria das cooperativas são administradas por mulheres. E está dando certo. Ainda tem que cuidar da família, né? Quando a gente diz é cooperativa, as pessoas olham os catadores com outro olhar. Mas antes, a gente era tratado como mendigo. Hoje o foco está na reciclagem. Hoje a gente está produzindo de papelão em média de 250, 280 toneladas por semana. Fora manter a nossa cidade limpa, ele está também conservando o meio ambiente, né? O que a cooperativa é para mim, em uma palavra, tudo. Minha vida. A Uniodonto Manaus, ela completa 30 anos agora esse ano. Nós atendemos aqui em Manaus mais de 100 mil pessoas. Em 2010 a gente focou muito em resolver problemas internos, financeiros. Reduzimos os custos administrativos, implementando novas tecnologias. E eu tenho a certeza de que muitos inicialmente imaginaram que eu não ia ter coragem, peito, de tocar as principais dificuldades que uma grande cooperativa tem. Logo no primeiro ano a gente teve um resultado tão bacana. Foi fantástico. A sociedade amazonense percebeu essa diferença. Hoje nós estamos numa loja, uma loja grande, que podemos colocar o produto de todos cooperados. Eu me sinto feliz, gratificante de ver meu trabalho lá exposto, os turistas. O que eu gosto mais de fazer é as bonecas e também as fruteiras. Desenvolveu essa peça, que é o produto que é a fruteira Bromelha, com o Sérgio Mato. E aí ela foi selecionada para concorrer a esse prêmio. Essa Bromelha, ela ficou na sexta posição do prêmio da Casa Voo. Era de 50 produtos e só tinha ela de artesanato. Ninguém esperava se ia conseguir esse sucesso que a gente conseguiu através da cooperativa. Embora muitas pessoas não entendam assim, né? Acho que cooperativa não dá certo, não dá certo se você não trabalhar direitinho, né? Trabalhar direitinho, honestamente, dá certo sim. A Comapem surgiu com o intuito de ajudar o produtor de fibra de juta e malvo aqui no estado do Amazonas. Hoje nós trabalhamos não somente com fibra, mas sim também com a parte de hortifruti. Fui criada com o meu pai, então ajudando ele na lida da juta. E tive a oportunidade de chegar à cooperativa para fazer a comercialização do produto que o meu pai plantava. Na época que vai enchendo o rio, ela passa cinco meses crescendo. E é o tempo que vem a cheia, aí é colhida, é cortada, é colocada de molho para macerar, é posta para secar nos barais. Depois a cooperativa entra com o trabalho dela da logística. E se não tem uma cooperativa e juntar essa força para melhorar a nossa vida lá no campo, nós acabamos ficando na mão do atravessador. E digo uma coisa que a cooperativa faz diferença aqui. Ser mulher presidente. E primeira mulher na história de uma cooperativa de 55 anos é desafio. E eu me sinto privilegiada de poder dizer que sou uma mulher de fibra junto com as mulheres de fibra do Amazonas. Eu via os outros merendando, eu sempre dizia assim, Um dia que eu for mãe, eu vou fazer o possível e o impossível, mas meus filhos nunca vão para o colégio sem dinheiro. Hoje eu pago mais que a merenda. E tenho orgulho de pagar a faculdade deles. A mulher tem o know-how de se destacar, de não desistir, de persistência. E isso faz a nossa diferença. Ela tem essa facilidade de unir. E isso é que é o bacana dentro de uma cooperativa. Você mulher é a mesma coisa que se fosse por homem, né? Cuidando da cooperativa da mesma maneira. Cooperativismo é isso. É seguir em frente, é avançar, é progresso. Cooperativismo é isso.